Se vivemos numa democracia, há limites para o que o presidente da república diz e faz? O Supremo Tribunal Federal está tentando explicar ao presidente Bolsonaro que sim, há! Olá, eu sou a Malu Delgado e todas as sextas-feiras a gente tem um encontro aqui para comentar os principais fatos que provocam impacto na política brasileira. O Supremo Tribunal Federal deu um recado à presidência da república. O executivo não pode passar em decisões do Congresso. Por unanimidade, os ministros da corte decidiram manter na FUNAI a responsabilidade sobre a demarcação de terras indígenas. A FUNAI, vinculada ao Ministério da Justiça, é que cabe este papel de demarcação de terras indígenas. E, a meu ver, com violação da separação de poderes, porque a última palavra em relação ao que deve ser lei no país é dada pelo Congresso Nacional. Só explicando para você aqui o que aconteceu. O governo tinha editado uma medida provisória sobre esse assunto e tinha sido derrotado no Congresso. Mas, resolveu editar uma outra medida, querendo manter no Ministério da Agricultura a responsabilidade da demarcação indígena. Na sexta-feira, dia 2 de agosto, o próprio Bolsonaro reconheceu que houve uma falha na presidência. O mais significativo desta decisão do Supremo é que os votos dos ministros foram extremamente duros. Olha só o que disse Celso de Mello, que é o decano da corte. Parece ainda haver, na intimidade do poder, hoje, um resíduo de indisfarçável autoritarismo, despojado sob tal aspecto, quando transgride a autoridade da Constituição, de qualquer coeficiente de legitimidade ético-jurídica. E olha, outras decisões do Supremo também podem ser entendidas como um recado ao Executivo, mais especificamente para o ministro Sérgio Moro, da Justiça. Tanto o ministro Fuchs quanto o ministro Alexandre de Moraes decidiram que a Polícia Federal vai ter que enviar à Corte Suprema todo aquele material dos hackers que foi apreendido nessas investigações. E o presidente Bolsonaro tem levantado dúvidas não apenas sobre fatos históricos, mas também científicos. O foco atual do Executivo é contestar a técnica de monitoramento para medir o desmatamento nas florestas brasileiras. O mundo inteiro observa o que acontece aqui no Brasil com bastante apreensão. Essa aqui é a capa da revista britânica The Economist, uma das mais respeitadas em todo o mundo. A reportagem da revista diz que 1 bilhão e meio de pessoas dependem das florestas para sobrevivência e outros 6 bilhões e 200 milhões de habitantes do planeta Terra dependem da preservação dessas áreas para conter mudanças climáticas. Resumindo aqui, a reportagem da revista alerta para a escalada de destruição das florestas que vem ocorrendo desde 2015 e, claro, com uma atenção especial para a Amazônia. O fato de o presidente Bolsonaro contestar dados científicos sobre o aquecimento global gera uma inquietude mundial. E a revista diz ainda que o mundo não pode tolerar o vandalismo, abre aspas, do presidente Jair Bolsonaro. E ainda sobre esse assunto de meio ambiente, na sexta-feira, dia 2 de agosto, o governo decidiu exonerar o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que vinha sendo contestado por Bolsonaro e por sua equipe, pelos dados que fornece em relação ao desmatamento. O presidente do INPE, Ricardo Galvão, tinha mandato de 4 anos, mas o argumento para a exoneração vai ser de que ele quebrou a confiança do presidente. Ele criticou duramente Bolsonaro por questionar o monitoramento sério e científico que é feito pelo INPE. E semana que vem a gente está de volta para falar sobre o agitado mundo da política no Brasil. Até lá!